Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que nos acompanha diariamente, mais um vídeo aqui de uma oferta bacana para você. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, fortalece para não perder nada e nos ajude a bater a nossa meta de 10 mil inscritos, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar aqui mais uma oferta bacana para vocês. Estão falando aqui de um Marco Polo Paradiso 1150, geração 5, veículo sob o chassi Scania K113 TL, de 360 cavalos, veículo ano 96, todo selado, pneus dianteiros novos, traseiros meia-vida. Está faltando alguns reparos, segundo o anunciante, porém o veículo está em plenas condições aí. Possui câmbio de 5 marchas, a gente vê que é um veículo que possui janelas de correr, porém também tem um ar-condicionado de teto, mas não foi falado se está em funcionamento, beleza? Mas de antemão, parte externa, um veículo todo original, a gente vê a parte dianteira ali no detalhe, muito bom. A gente vê outra foto também pegando a parte traseira, a gente nota aí que é um veículo também bem original de parte traseira, muito bonito aí, para-choque, lanternas, tudo bem alinhado, né? Logicamente, a gente vê o detalhe também dos maleiros, maleiros esse aí que tem uma capacidade muito boa, a gente pode ter uma noção aí, uma pequena noção, né? Pelas fotos, outra foto já pegando a parte interna, a gente vê que é um veículo cabinado ali pela porta, internamente ele possui 53 poltronas, isso mesmo, 53 poltronas. Rapaz, rapaz, deve ser um aperto que Deus nos acuda, hein? Meu amigo, a gente vê que é um carro bem original, possui o ar-condicionado ali do teto, a gente vê ali o agrado, tudo certinho, o banheiro lá, o fundo, porta-pacotes também, tudo bem alinhado, as poltronas também todas com capas de poltrona no detalhe, deixa eu ver outra foto também pegando lá do final do ônibus para o início, olha só, tudo bem organizado, bem alinhado, assim, aparentemente pelas fotos está bem bacana, né pessoal? Outra foto aí pegando mais a parte do banheiro ao fundo do ônibus, a gente vê no detalhe, beleza? Então é isso aí, agora vamos falar o valor desta oferta para vocês, né? O valor dessa máquina aqui é de 35 mil reais, isso mesmo, o veículo está lá no estado do Pará, no município de Ananindeua, Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo, lembrando a todos que o nosso canal não tem nenhum vínculo com o anunciante deste veículo, então muito cuidado quanto a golpes, beleza? Jamais, depois de qualquer quantia que seja, antes mesmo de ver o veículo, beleza? Então é isso, para vocês tenham curtido, comente aqui abaixo, só fazer um adendo aqui, A gente postou um vídeo anteriormente, hoje pela manhã, vídeo anterior, né? Um Buscar Jumbu 340 por 47 mil reais, olha só, e é um veículo mais antigo, e este aqui é um veículo ano 96, olha só o valor, né? Também Scania 113 por 35, então a gente vê que tem veículos que o proprietário joga lá em cima, também tem veículos que dá um valor, digamos, ok, né? Um valor de mercado, mas logicamente eu estou falando que o outro Takari, este aqui está muito barato, logicamente pode ser que o veículo que eu falei anteriormente esteja mais novo, em questão de mecânico e tudo mais, E este aqui, por ser mais barato, tem alguma coisa para ser feito nesse intuito, né? Então, por isso que eu falo que tem que ver direitinho, levar mecânico, ver a parte de mecânico, ter o de força, campos, está tudo ok, né? Porque às vezes se você comprar um veículo mais barato, mas tiver que fazer a manutenção, já vai gastar até o valor que foi investido, né? E aí ninguém quer comprar problema, né pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.